Oi, gente! Eu sou o Lucas Foschinone e você foi ao médico e ele indicou a terapia fotodinâmica para você. Você ficou com medo da palavra, quer saber o que é isso, do que se trata então a terapia fotodinâmica. Então, às vezes o nome assusta a gente, mas você pode ficar tranquilo, que é um procedimento médico bastante tranquilo, não invasivo. Como funciona então? O médico vai aplicar uma substância que é a fotossensível. Quando ela é ativada por uma luz especial, ela vai estar reagindo com o efeito esperado. Por exemplo, destruição de lesões pré-cancerígenas, lesões de pele que reagem a terapia fotodinâmica. Então, toda vez que seu médico avaliar a sua pele e ver que tem uma lesão pré-balinha, ele vai estar caminhando para se tornar um câncer e ele já vai fazer o tratamento agora, não vai esperar virar um câncer. E é aí que entram nesse tipo de tratamento. Nós já falamos no vídeo a respeito da crioterapia, mas alguns estudos mostram que a crioterapia em relação à terapia fotodinâmica é menos efetiva, e em alguns casos pode trazer mais dor, mais desconforto. Então, para não deixar a lesão evoluir, para o caso de câncer mesmo, seu médico vai estar tratando no comecinho esse problema da ceratose que tinha, então, lesões pré-malínicas. Então, é um procedimento bem tranquilo, uma coisa que, infelizmente, é um pouco caro. Os equipamentos são caros, os produtos são caros, então, o que inviabiliza um pouco isso aí. Mas é um procedimento super seguro, bem tranquilo. Se o teu médico estiver indicado, pode fazer sem problema, não fica com medo. Lucas Sustinoni, um forte abraço e até a próxima. E aí